Faça comigo aqui. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, vou falar um pouquinho da tal da permutação simples. Olha lá, permutação simples. Mas, vá, vá, o que é esta tal permutação simples. Eu vou direto, pessoal, na palavra. Permutação, ela vem do verbo permutar. Permutar, no teu português, significa trocar de posição, trocar reciprocamente. Então, se eu perguntar para ti assim, ó, eu tenho uma, vou colocar aqui duas, eu tenho três pessoas. Três pessoas ABC. De quantas maneiras diferentes eu posso alinhar essas três pessoas? Ou quantas filas indianas eu posso formar com essas três pessoas? Ah, professor, eu posso fazer ABC. Eu posso fazer ACB. Eu posso fazer aqui, ó, B, A, C. Eu posso fazer aqui, ó, B, C, A. Eu ainda posso fazer aqui, ó, C, A, B. E ainda posso fazer C, B, A. Carinha, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis maneiras para alinharmos essas três pessoas. Agora, essas três pessoas, vocês perceberam que com três pessoas fica fácil nós montarmos a mão e mesmo assim já te perdeu? Agora, imagina eu colocar para vocês quatro pessoas. De quantas maneiras diferentes eu posso alinhar quatro pessoas? Eu coloco cinco pessoas. De quantas maneiras distintas eu posso alinhar essas cinco pessoas? Eu posso brincar de trocar as suas posições? Eu posso brincar de permutar essas pessoas? Quando você tem um número muito grande, nós vamos apelar para um tal de fatorial. O que é o fatorial, professor? Olha o símbolozinho de fatorial. Não é aquele ponto de exclamação do português. O ponto de exclamação do português, português deixa com a professora Rafaela. Olha para cá. Isso aqui é o ponto de fatorial, o símbolo de fatorial. O que é o fatorial? Gente, o fatorial de um determinado número N, vou generalizar para vocês, claro que o N tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. O fatorial de um número N, como por exemplo o fatorial de 3. O fatorial de 3 é o produto de três fatores consecutivos, que começam no próprio 3, vão diminuindo de 1 em 1 unidade, até chegar ao número 1. Então 3 fatorial começa no 3, vai diminuindo de 1 em 1 unidade, vezes 2, olha lá, vezes 1, até chegar a 1. E aí você vai ter 3 vezes 2, vezes 1 dá 6. Professor, quer dizer que 4 fatorial, tu começa no 4, agora vai diminuindo de 1 em 1 unidade, vezes o 3, vezes o 2, vezes 1. E isso aqui vai ser igual a quanto? A 24. Quer dizer, professor, que fatorial de 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120, isso. E o fatorial de 6, faz comigo, é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 720. E assim por diante. Isso é o fatorial. Por que eu estou te falando desse fatorial? Porque, meu amigo, quando nós formos permutar determinados elementos, eu vou calcular o fatorial desses elementos. Como assim? Daqui para frente, quando eu pedir para vocês, vamos permutar 3 pessoas, vamos permutar 4 pessoas, vamos trocar a posição de 5 ou mais pessoas, vamos permutar n pessoas, que eu estou representando por pn, basta tu calculares o fatorial do número n. Então, a permutação de n elementos distintos é calculado pelo fatorial desse número n. Então, o senhor está me dizendo lá que a permutação daquelas 3 pessoas é calculado pelo fatorial de 3? E o fatorial de 3 é 3 vezes 2, vezes 1, que dá 6? Confere para nós. Com 3 pessoas, nós podemos organizá-las ou formar 6 filas distintas. Podemos acomodá-las de 6 maneiras diferentes. Fechou até aí? Professor, e se fossem 4 pessoas? De quantas maneiras nós podemos trocar as posições de 4 pessoas? Permutar 4 pessoas é a mesma coisa que calcular o fatorial de 4. E o fatorial de 4 é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 24 maneiras. E assim sucessivamente. Tranquilo até aqui? Beleza? Agora nós vamos brincar com essa questãozinha número 2, que apareceu lá no Tribunal de Justiça do RS e ele fala mais ou menos o seguinte. Um técnico judiciário deve agrupar 4 processos do juiz A, 3 processos do juiz B e 2 do juiz C. Vamos destacar o que, pessoal? A parte numérica. Vamos lá. Um técnico judiciário deve agrupar 4 processos do juiz A, 3 processos do juiz B e 2 processos do juiz C. Totalizando aqui 9 processos. De modo que os processos de um mesmo juiz fiquem sempre juntos. Opa! Vamos destacar. Processos de um mesmo juiz fiquem sempre juntos. Em qualquer ordem. A quantidade de maneiras diferentes de efetuar o agrupamento vai ser igual a... E aí, como é que eu vou fazer isso aí, velho? Eu vou... Bom, vou deixar aqui por enquanto. Eu vou usar a tela por enquanto. Vem cá. Você tem 4 processos do juiz A, 3 do juiz B e 2 do juiz C. Vamos fazer isso aqui, ó. 4 processos do juiz A. Você tem 3 processos do juiz B e você tem 2 processos do juiz C. De quantas maneiras nós podemos completar, pessoal, essas 9 casas? Professor, não dá para brincar com o princípio fundamental da contagem como nós vimos anteriormente? Dá, velho? Dá para brincar. Depois nós vamos fazer a questão pelo princípio multiplicativo. Me diga uma coisa. Quantos processos o juiz A tem? 4 processos. Agora, veja só. Vamos supor que você tem aqui o juiz A. Opa! Não risca na tela aqui. Vem cá. Aqui você tem o juiz A, o juiz B, o juiz C. Aqui você tem o primeiro processo do juiz A, o segundo, o terceiro e o quarto. Como ele falou que tu pode agrupar os processos em qualquer ordem, eu posso pegar esses 4 processos e trocar as suas posições. E... Vá, vá! Eu já ouvi, batindo o negócio aqui. Olha lá. Trocar as posições é permutar. Então, trocar a posição, as posições de 4 processos é permutar os 4. E permutação de 4 nós já vimos. A permutação de 4 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Ah, então fechou. Aqui vem, ó, nós vamos permutar os 4 processos. E a permutação de 4 é a mesma coisa que 4 fatorial. Agora aqui, ó. Vezes... Vamos lá, continua. Quantos processos o juiz B tem? Tem 3 processos. Primeiro processo, segundo e terceiro. Como ele falou que você deve agrupar em qualquer ordem, você vai trocar as posições entre os 3 processos do juiz B. Trocar a posição de 3 elementos é a mesma coisa que permutar os 3 elementos. E permutação de 3 é 3 fatorial. Agora, sobraram 2 processos do juiz C. Primeiro processo, segundo processo. Como você vai trocar as posições entre esses 2 processos? Você vai permutá-los. Então, mais uma vez, você vai permutar os 2 processos e a permutação de 2 é 2 fatorial. Então, professor, o senhor está dizendo que a resposta é fatorial de 4 vezes fatorial de 3 vezes fatorial de 2? Quase isso. Gravou onde nós paramos? Fatorial de 4 vezes fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Vamos brincar mais um pouquinho aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar essa parte aqui. Ó lá. E aqui? Agora volta comigo. Quanto é que vale 4 fatorial, pessoal, que nós já fizemos aqui no quadro? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui. 4. Opa! Vamos colocar a caneta. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, a permutação de 3, que é 3 fatorial. O que é o 3 fatorial, professor? 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos colocar lá. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. E agora, a permutação de 2, que é 2 fatorial. O que é 2 fatorial, professor? Começa no 2. Tira uma unidade. 1. Fechou? Vamos continuar. Deixa eu usar aqui a borracha. Vamos colocar o resultado aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui para ti. Aí vem. Volta de novo. Quanto é que vale 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Nós já vimos 24. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui vai ser igual a... Vamos fazer a multiplicação? Você vai me acompanhar, pessoal, aqui do lado, para nós matarmos essa questãozinha. Deixa eu apagar a pratinha aqui. Olá. E vamos fazer comigo. Vamos pegar a caneta aqui. Pessoal, você tem 24 vezes o 6, vezes o 2. 24 vezes... Deixa eu juntar aqui. 6 vezes 2 dá 12. Agora, vamos calcular para ver quanto é que vai dar. Quanto é que dá 24 vezes 12? 24 vezes 12. Vamos puxar aqui do ladinho. 24 vezes 12. Fazendo a multiplicação comigo em casa. Vamos lá. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. Aqui você vai ter o 8. Você tem o 8, você tem o 2. Pergunta que eu faço. Tem nas alternativas 288? Já tem. Alternativa C. Não. Não é alternativa C. Mas como, professor? Eu fiz tudo o que o senhor pediu. Eu troquei as posições entre os... Vamos notar aqui. Onde é? Os processos. Entre os processos do juiz A, entre os processos do juiz B, entre os processos do juiz C. Tá, mas você percebe que você sempre irá começar com um processo do juiz A. Porque você está trocando a posição entre esses 4 elementos. Mas sempre vai começar com um processo do juiz A. É como se você tivesse uma estante e você vai organizar esses processos na estante. Só que sempre você vai ter no começo um processo do juiz A. E eu preciso aqui, velho, que você coloque processo do juiz B, processo do juiz C. Todos os processos de cada juiz devem estar juntos. Então o que nós vamos fazer? Bem, você vai considerar... Deixa eu ir para a tela aqui. Você vai considerar os 4 processos do juiz A como sendo um conjunto só. Os 3 processos do juiz B como um conjunto só. E os 2 processos do juiz C como um conjunto só. E o que acontece? Eu vou trocar a posição entre esses 3 conjuntos. Trocar a posição é a mesma coisa que permutar. Então para matar a nossa questão ainda, eu vou pegar os 288 maneiras, as 288 maneiras, e vou multiplicar pela permutação de 3. Por que permutação de 3? Porque eu devo multiplicar, ou melhor, eu devo trocar as posições dos processos dos juízes A, B e C. Cara, nós sabemos que permutação de 3 é a mesma coisa que 3 fatorial. E nós sabemos que 3 fatorial, nós já vimos, é 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6. Então o resultado vai ser igual a quanto? Vamos fazer comigo. 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 8 dá 48, com 4 vai dar um total de 52, vai 5. 6 vezes 2 dá 12, com 5 vai dar um total de 17. Então na realidade, tu tens 1.728 maneiras para organizar os processos, os 9 processos dos 3 juízes, em uma prateleira, em uma estante. Então 1.728, isso corresponderá para vocês? A alternativa E de esperança, e não a alternativa C, como muito aluno iria marcar. Tranquilo, véi? Beleza? Música Música Música